E aí pessoal, aqui é o Rogério, vamos fazer mais um vídeo aqui para o canal, e hoje sobre Final Fantasy Crystal Chronicles. Este é um remaster de um jogo que saiu em 2003 para o Nintendo Gamecube. É um jogo completamente diferente dos Final Fantasy com o qual nós estamos acostumados, porque ele é um RPG mais de ação, e um RPG que ele voltava um pouco a simplicidade dos títulos anteriores lançados para os consoles Nintendo. Lembrando também que este foi o primeiro Final Fantasy a ser lançado para o videogame da Nintendo depois de muito tempo. Esta versão aqui é o remaster, como eu já disse anteriormente, e tem, além dos gráficos que foram levemente retrabalhados, vozes em inglês, novas masmorras e novos personagens também. E agora tem a possibilidade também do multiplayer online, que não existia no jogo original. O multiplayer era local, era feito de forma diferente e não online, era feito, se não me engano, via Game Boy, que se utilizava no original. É um jogo bem diferente, ele é mais simples, tem uma história mais leve, os personagens não são tão realistas como os Final Fantasy mais recentes. Bem caricatos, os estilos mais antigos, para quem lembra dos RPGs mais antigos aí. E também vários personagens que faziam parte da franquia Final Fantasy na época de Super Nintendo. Essa é a versão Lite do jogo, é uma demo, e nos dá acesso às três primeiras masmorras do jogo completo. E também no modo multiplayer online do jogo, nós podemos ter acesso ao jogo, às três masmorras do jogo, Se nós tivermos na nossa caravana, uma pessoa que tem o jogo completo. Se você estiver jogando online com outra pessoa que comprou o jogo, automaticamente com o demo, você tem acesso ao jogo completo. O que é muito legal, não é mesmo? Basta outra pessoa comprar o jogo e nós podemos compartilhar, é uma forma de compartilhamento muito legal que a Spariennes colocou no jogo, não é mesmo? É isso aí, vamos conferir o jogo aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, um comentário e toca no sininho para receber todos os vídeos. Vamos conferir Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Final Fantasy Crystal Final Fantasy Crystal Final Fantasy Crystal Final Fantasy Crystal 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 Final Fantasy Crystal 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 Final Fantasy Crystal Crystal pré- Guest Final Fantasy Crystal Crystalnecess Final Fantasy Crystal 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 Eternal Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?